Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Estamos finalmente a chegar ao final da nossa saga aqui do Office e hoje vou partilhar com vocês os últimos passos, que é o estúdio e esta zona comum onde estou neste momento e desde já deixem o vosso grande gosto, obviamente, para acabarmos aqui em grande os nossos vídeos do Office e obviamente subscrevam o canal se ainda não fizeram. Portanto, bora lá! Chegamos então à entrada do estúdio e assim que vocês entram têm esta zona aqui de estar que nós fizemos muita questão de ter, não só para tornar o ambiente mais welcoming, mas também para ser mais confortável até mesmo para nós, porque acho que é super importante nós sentiremos-nos inspiradas e contentes com este espaço comum. É sem dúvida a cara do estúdio, assim de primeiro relance e portanto queríamos garantir que o espaço era confortável, que era também muito dentro da nossa onda. Portanto, uma das peças que eu tenho mais orgulho e que está aqui é este, se vá com nós a cantarmos em segunda mão, que ele é muito giro e acho que tem uma vibe muito feminina e ao mesmo tempo aquele piquinho artsy que nós adoramos, portanto, sem dúvida que acho que conjugou super bem aqui com as coisas que nós já tínhamos. Temos uma plantinha e depois, aqui nesta zona, não sei se vocês se recordam, mas nós tínhamos umas ondas. E essas ondas foram claramente abusidas deste espaço porque, sinceramente, tudo aquilo que nós aplicávamos a nível de proteção não fazia sentido e, portanto, decidimos optar, então, por colocar as proteções neste tom creme, que depois conjugou super bem com o resto dos objetos que já tínhamos. Este randeiro aqui ainda está em processo de DIY, portanto, ele está aqui, mas, em princípio, o caldo vai ser mesmo aqui, mas não vai ficar assim. E temos aqui, então, estas perteleiras que fomos nós que fizemos com materiais do Le Roi Merlin. Eu acho que foi muito, muito giro e super harmonioso, mais uma vez, com as madeiras, com os princípios brancos, que era o objetivo. Temos também estes quadrinhos, assim, espalhados aqui pelo espaço, como vocês podem ver, que eles começam do Le Roi. Este candeeiro é super giro, é uma das minhas peças favoritas, aliás, eu falei dele nos meus últimos artigos, nos meus últimos achados, aliás, de coração. E eu acho muito giro, é o tamanho do espaço de casa. Aqui no meio, na transição para a zona da col, para a mesa de reuniões, temos aqui estes cubos que eu acho que eram super gires. Foi muito engraçado quando nós viemos para cá, eu já tinha este móvel no meu escritório antigo, e eu e a Inês, encostámos aqui a parede, e pensamos assim, isto fica mesmo bem aqui. Portanto, foi logo uma das primeiras peças que nós sentimos fazia sentido aqui, e, portanto, colocámos aqui uns bloquinhos, algumas coisas, assim, de decoração, que ainda faltam, como vocês podem ver, ainda está muito vaziozinho, nós estamos a ir aos poucos e poucos colocando, mas, como vocês sabem, nós estamos numa situação fácil, e ainda há muita coisa fechada, portanto, nós estamos a ir aos poucos e poucos. Mas, depois, eu vou partilhando a pedaços com vocês no Instagram. E, aqui, vocês começam, então, a passar para a parte de copa e mesa de reuniões. Esta é a nossa mesinha, nós já tivemos esta mesa, portanto, aquilo que fizemos foi complementar aqui com este tapete, e este tapete, ele é muito, muito giro. E, para além de ser muito giro, é o produto português, o espaço de casa, neste momento, está a poder ter esse reforço com produtores portugueses, e nós achámos muito giro, obviamente, esse facto. Portanto, queria partilhar com vocês, e o tapete é super, super giro, e foi super em conta, porque foi cerca de 39 euros, portanto, um preço muito simpático. E, estas cadeiras, nós arranjámos uma canha long, também me parece muito simpático, e acho que fazem todo o sentido aqui neste espaço. Elas, no fundo, são um material que é resistente à água, e assim, portanto, até mesmo para limpar, é muito eficaz para este espaço. E temos aqui um cheiro e um camuflado também do espaço de casa. Outra coisa que eu ainda não tinha referido, são os candeeiros, nós decidimos mudar os candeeiros todos do espaço, e aqui, neste local específico, nós queríamos mesmo colocar uma coisa um bocadinho mais de living, e não leds, porque nas outras salas nós temos tudo em leds, mas aqui queríamos mesmo colocar um abaixo bonito, que fosse de acordo com o decoração, portanto, estes são de EQI, são muito de muitos giros. E aqui, deste lado, tínhamos exatamente o mesmo molde, o nosso objetivo era replicar um bocadinho aquilo que fizemos na outra parede, portanto, colocámos aqui alguns adornos, temos aqui este relógio também superzinho do espaço de casa, este cheirinho aqui camuflado, porque nós adoramos cheirinhos, e acho que faz, sem dúvida, a parte do espaço, a parte afetiva, eu pelo menos sou assim, eu entro nos sítios e gosto de sentir cheirinhos. E aqui temos então a nossa copa disfarçada, porque nós queríamos uma zona no mesmo onde pudéssemos comer, onde pudéssemos também armazenar algumas coisas de limpeza e tudo mais, portanto, este móvel, nós também comprámos em segunda mão, isto era aos tampos antigos da minha secretária, que nós aplicámos aqui, e acho que ficou perfeito, acho que o mais espontâneo e o mais perfeito era difícil, porque realmente resultou muito bem, e aquilo que nós decidimos fazer foi então adicionar aqui uma chaleirazinha, a nossa máquina de café, uma água, enfim, ter aqui algumas coisas à disposição das pessoas também, para poder servir aos clientes, e depois aqui dentro, temos então outras coisas que sobram mais para nós, como microondas e assim. E depois, temos aqui a porta do meu estúdio, que vocês podem acompanhar, obviamente, o vídeo, que eu já lancei com toda a transformação. Mesmo ao lado do meu escritório, temos aqui esta zona que é mais de arrumações neste momento, ainda estamos a tentar incorporar as coisas no espaço e também perceber, nós estamos aqui há, o quê? Um mês? Se calhar nem isso. Portanto, tem sido uma grande transformação entre obras de coração e tudo mais, por isso, este espaço está reservado no nosso coração, para no futuro tornar-se algo melhor, prometo. Passando aqui para esta parede, temos a nossa bela casa de banho, que vocês provavelmente já viram a transformação no canal, se não viram, vou deixar aqui abaixo para vocês. E mesmo aqui, a entrada da casa de banho, temos algumas plantas, nós queríamos tornar as coisas mais leves, também mostrar alguns verdes por aqui, e as plantas são super eficazes nisso. E este cantinho aqui, com este carrinho, este carrinho é super gíria de espaço de casa, e nós criamos aqui uma zona de higienização. Como vocês devem calcular, obviamente, um espaço comercial deve ter sempre estes produtos, mas tendo em conta também a situação que fazemos neste momento, faz todo o sentido, obviamente, nós temos sempre isto à disposição de toda a gente. E o DIY que o meu orgulho muito aqui no espaço foi este espelho, eu não sei se vocês se recordam, mas eu mostrei este espelho, porque estava na dúvida se eu ia colocar em um escritório ou se ficava aqui no espaço comum, e fez muito sentido, nós já temos clientes aqui, e foi-me muito engraçado ver a interação com o espelho, as pessoas adoraram o espelho, por isso, sem dúvida, que foi uma bela adição aqui ao espaço. E eu acabei de fazer uma coisa super simples, que foi pegar em corda e colar por toda a moldura, e o efeito fica muito giro, porque vai mais dentro dos tons e daquilo que nós queríamos para aqui, e obviamente que coloquei este sinal lindo, que eu já tinha, que é o Good Vibes, que é muito a banda aqui do estúdio. E uma das coisas que eu também já tinha partilhado com vocês em outro vídeo, foi aqui esta plaquinha que nós comprávamos na Roma, que tem então o nosso arroba no Instagram, portanto vão lá e sigam, vem do estúdio, e assim também ficam a saber um bocadinho mais o que nós fazemos aqui. E para terminar, temos aqui então o nosso bem galera branquinho do IKEA, que também já veio comigo anteriormente, para as pessoas colocarem os casacos, os esmaltos, o que desejarem. E agora vou então partilhar com vocês a parte que eu sinto que também vão ser os mais curiosos para conhecer, que é a parte mesmo de estúdio, onde nós fotografamos, onde nós fazemos os vídeos, para clientes e para empresas pessoais, enfim, para quem gostaria de fazer uma ação fotográfica ou de gravar alguma coisa. E um dos features que eu mais gosto nesta sala, eu devo começar, foi uma daquelas primeiras coisas que eu fiquei logo a babar quando entrámos aqui neste espaço, que é esta vidraça grande, é quase como se fosse uma janela para a zona do estúdio, e eu adoro, e uma coisa que nós aplicámos aqui foi um blackout, só para garantir que quando as pessoas estão a fazer sessões, e assim que têm alta privacidade, não é? Portanto, é sem dúvida uma daquelas coisas que eu adoro, que o campo edifica imenso o espaço, e parece que vocês conseguem ter uma perceção ainda maior do estúdio, e eu adoro, eu sinceramente adoro a sensação de ver aqui uma multidão de gente, e estar toda a gente a trabalhar, e pessoas poderem estar aqui na zona comum, enquanto outras estão a ser fotografadas, nós já tivemos esse caso, portanto, é super simpático e super welcoming, porque as pessoas conseguem estar em espaços diferentes, mas a acompanhar o processo, e eu acho isso muito chato. Passando para o outro lado do vidro, temos então o nosso estúdio, onde a magia acontece, e eu adoro este espaço, este espaço é uma energia, uma luz, que é uma coisa louca, e eu adoro, é sem dúvida a sala que eu mais gosto, e que me sinto mais inspirada e mais motivada, às vezes sou eu e a Inísa trabalhávamos as duas aqui na mesma mesa, porque é realmente muito boas vagas este espaço, e poder fotografar com luz natural, poder fazer vídeos com luz natural, é completamente diferente, por isso para nós é sem dúvida um privilégio ter esta luz toda, e ter este espaço tão brutal para nós podermos trabalhar, e talvez vou começar aqui pela zona da porta, para vos mostrar, nós neste momento temos aqui algumas decorações, alguns quadrinhos, mas lá está, como vos disse, nós estamos aos poucos e poucos a ir completando as coisas, mas sinceramente vocês estavam curiosas, e eu também estava incismada para vos mostrar como é que está neste momento o processo. Mesmo a seguir temos aqui a mesa da Nez, como vocês podem ver, é bem grandona, e ainda bem que é assim, porque eu adoro vir para aqui trabalhar com ela, e muitas das vezes também reunimos aqui para falar sobre coisas do projeto, e também trabalhos que temos em comum, e temos aqui algumas coisas penduradas, novamente muito na onda do preto, bege, e branco, e madeiras, foi sempre o nosso foco, e para esses tons, e achamos que faz todo o sentido com a marca. Uma coisa que nós queríamos muito fazer neste espaço, era criar uma zona onde as pessoas pudessem arranjar, onde as pessoas também pudessem pendurar as suas coisinhas, se quiserem trocar e fazer vários looks, ou tem mesmo marcas que vêm fotografar peças, por isso nós criamos aqui esta harmonia, como vocês podem ver, em que temos uma zona de tocador, onde as pessoas podem se arranjar mais uma vez, um espelho, e temos aqui então este chave e o grande também, para se colocar tudo. Do lado oposto, temos então toda a parte de fundos, para fotografia, para vídeo, é a zona onde é feito o trabalho em si. Portanto, nesta zona temos aqui várias vezes, como vocês podem ver, os nossos flashes, as bring lights, enfim, tudo aquilo que nós precisamos a nível de apoio, e aqui temos este suporte grandão, que vocês podem ver, onde nós colocamos então os rolos para fotografar, caso seja, obviamente, os eis do cliente. E portanto, é super fácil de utilizar, basicamente temos aqui, e é só puxar o pãozinho, este que neste caso talvez se use, porque nós utilizamos normalmente o cobochão, e temos aqui o preto e o branco, que são assim os fundos mais utilizados e mais predominantes, e mesmo por cima da vidraça, temos ali outro suporte, com outras cores, e nós vamos então alternando, consoante as nossas necessidades. E aqui neste cantinho, temos mais uma zona de lounge, diria assim, um cantinho mais cozy, para as pessoas poderem sentar, caso venham acompanhadas de alguma sessão, e não queiram, obviamente, estar em espaços diferentes, portanto, é uma forma também simpática de recebermos aqui as pessoas. Aqui neste cantinho temos as máquinas, e temos também algum espaço de arrumação, e muitas coisinhas, principalmente para bebés, e adereços, para as sessões fotográficas, portanto, convém sempre ter muita arrumação por aqui, e penso que chegámos ao final, do nosso tour, que eu nem acredito que está a acontecer, mas, no fundo, só queria mesmo partilhar com vocês, a nossa felicidade, nós estamos muito contentes, e muito gratas, de estar neste espaço, e sem dúvida, que para mim, é um grande gosto, partilhar este momento com vocês. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, espero que muitos de vocês tenham gostado, de conhecer os últimos cantinhos, aqui do office, e que tenham sido divertido de assistir. Obviamente deixem, as vossas opiniões, aí nos comentários abaixo, eu gosto sempre de saber, o que é que vocês acharam. Deixem um grande gosto, obviamente, também se gostaram do vídeo, subscrevam ao canal, se ainda não fizeram, e, claro, bem-vindo e nos visitar no próximo vídeo. Tchau!